Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra destacou a importância da conciliação entre a vida profissional e familiar e os momentos de descanso e de lazer para homens e para mulheres. Sublinho o simbolismo da formulação porque demonstra que há mais vida para além da profissão e da família, tanto para os homens como para as mulheres. As mulheres não podem trabalhar o mesmo que os homens fora de casa e o triplo dentro de casa. Mais creches e jardins de infância, creches nas empresas ou partilhadas por um conjunto de empresas continuam a ser um instrumento fundamental, mas não o suficiente. Por serem mais, as mulheres não proveredem na carreira, não recebem os habituais prémios de produtividade ou de repartição de lucros, têm de se sujeitar às tarefas mais insignificantes e menos gratificantes profissionalmente, são vítimas de assédio sexual e moral. Tudo isto tem consequências na demografia. As causas da baixa natalidade são conhecidas. Trabalho precário, inexistência de habitação a preços acessíveis, diferença salarial e incumprimento dos horários de trabalho. Há as fias no setor privado, mas também no público, que marcam sistematicamente reuniões para as 18 horas. Aliás, a Assembleia da República, desse ponto de vista, também não é nada bom exemplo. Por razões históricas e culturais, o tempo das mulheres e dos homens não é igual. Há países que adotaram legislação sobre a gestão do tempo. Por exemplo, a Itália, uma lei determina que as cidades com mais de 30 mil habitantes devem dispor de uma estrutura destinada a garantir o equilíbrio entre o tempo de trabalho e do lazer, o tempo para a formação e para o convívio. Na Noruega, há legislação muito exigente sobre a permanência de crianças nos infantários. Sra. Ministra, uma sociedade paritária é uma sociedade onde as pessoas são mais felizes. Se forem mais felizes, produzem mais. Que políticas vai o Governo adotar para facilitar a conciliação, tendo em conta que todas as decisões são suscetíveis de ter um efeito diferente nos destinatários em função do género? Muito obrigada. Muito obrigada.